Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Marlinha, não fique senão, Yasminzinha. Ó, todo o seu esforço será compensado, sã? Será, tia Filó? Será mesmo? Porque eu tô começando a achar que ao invés de perder peso, eu tô perdendo é meu tempo, sabe? Com essa olhação frenética. Ah, que nada, Yasminzinha, ó. Só no olho, eu acho que já perdeu uns dois quilos. Ah, tia Filó, obrigada, viu? Obrigada pela tentativa, mas não adianta, não me convence. Vamos tirar a dúzia numa balancinha que eu comprei, sã? Balança? Não? Não, 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 não vou montar na balança nem pra banca, tia Filó. Solte logo nesse trem! Para de bonia, vem! Oxê! Oi! Ó, chega! Vem logo, Yasminzinha! Oxê! Ah, não! Tá vendo, Yasminzinha, Filó? Olha isso, eu não consegui... Eu não consegui emagrecer nem um gramazinho sequer. Pelo menos você não engordou, né? Ah, que idiota! Quer saber? Eu tô começando a pensar, a clicar com os meus botão, sabe? Que esse programa de emagrecimento que o Marcos arrumou pra mim não adianta nem de nada. E eu vou é fazer do meu método, eu vou fazer do jeitinho que eu acho sério, tá? Vem agora, daqui a pouco eu vou faltar aqui, deusa greca! Vem agora, vamos ver, vamos ver! Vem agora, vamos ver, vamos ver! Coração! É? Não! Ai, pera, lógico, eu tô lembrada! Claro que eu sei que hoje eu tenho show pra fazer... Para! Lógico! Não, você pode ficar sossegado, porque daqui a pouquinho eu estarei aí, linda e deusa grega, praticamente uma obra em mármore esculpida por Michelangelo. Pode achar! Tá, beijo! Tá bom, beijo, tchau! Ah, beleza! Agora sim, agora sim eu tô feliz como marido e como empresário, porque a minha morena está em forma. E que forma, hein? Que forma! Oh, meu Deus! Só me ligar. Tá, 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 tá? Eu vou ficar esperando a ligação de vocês, hein? Eu não vou ligar, não! Cala, você vê, né? O cara é gente boa, faz sucesso aí com a mulherada. Até logo então, hein? Tchau, tchau! Vai ler ele, hein? Valeu! Eu tô quase esquecendo que ele é personal da minha morena, da minha mulher. E aí, Marcão! E aí, fala, como é que tá? Vem, vem, cara! Já vi aí que já conseguiu duas alunas novas, né? Aluna? Que aluna, cara? Isso aqui é uma paquerinha, pô! O cara tá pensando que eu tô solteiro, tem que arrumar uma distração pra mim também, pô! E agora então, eu entendi qual é a parada aí, né? Não, 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 não! Não, não, também não me entenda assim, cara! Não é assim também! Pô, já entendi o que você tá falando! Olha só! Cliente minha é igual mulher de amigo meu! Pra mim também é homem! Pode ficar sossegado! Que bom! Melhor assim então, né? Que bom! Então, daqui a pouco a gente nem falou isso sobre a grana, né? Ah, pô! Pera, outra só! Tu é meu brother, tá? Eu vou te propor o seguinte! Eu vou te dar um desconto de 40%, tá? E tu vai dar uma ajuda aqui pro teu irmão! Tu vai divulgar o meu trabalho lá no show de Yasmin! Divulgar, né? É! Cinco édobos! Quarenta e cinco! Ah, fechou! Fechou! Quarenta e cinco! Eu vou ter que ficar aqui? Vai! Você não tem curso superior? Eu vou ter que ficar com esses caras aqui? Olha só, eu fiz até o segundo período de comunicação, não conta? Não basta! Tem que ter diploma! Tator! Esses trogloditas aqui, eles vão me matar! Tator! Arruma esse habeas corpus logo! Pelo amor de Deus! Me tira daqui o mais rápido possível! Pelo amor de Deus! Calma, 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 Oswaldo, calma! Vou pedir pro juiz, vou recorrer da sentença do juiz, vou pedir liminarmente pra você aguardar o julgamento da nossa apelação em liberdade. Eu tenho certeza que se tudo correr bem, você vai sair daqui o mais rápido possível. Confia em mim, tá bom?